O que é isso? Pá! O que é isso? Não tem nada, não. O que é isso? Cozulimente Cozulimente Smurchen Moetuan Cozulimente LaszLI Vamos lá. 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 Então, vamos lá. a minha vida é o que eu quero dizer é a minha vida uma coisa a minha vida a minha vida não é eu quero dizer eu quero dizer a minha vida a minha vida a minha vida um 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 eu quero dizer um eu sou am por uma Teste a gente vai ver como eu não gosto, não gosto. Não gosto, não gosto, não gosto. Estou em urgentemente. Vamos ao passo a passo. Vamos então. Ok, bye. Snap. Vamos lá. Ok, Snap. Olha o que você sabe? Você sabe quando você tem alguma coisa? O que você sabe quando você está na vida? Isso. Não. Não é o que você está hoje? Ok. Ok, ok. Ok. Ok, ok. Então vai. Ok. Ok. Obrigado.